Salve, 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 galera! Você está aqui no canal Futebol de Roga a D, eu sou o DidaFoot, eu sou o Vinifoot, e hoje iniciaremos aqui uma pequena série onde vai ser 4 episódios. O primeiro que vai ser hoje vai ser de bases do Street, o segundo vai ser de... não, o segundo vai ser de enganadas do Street, o terceiro vai ser de avançadas do Street e o quarto vai ser de dribles defensivos do Street também, tá bom? Eu farei os dois primeiros, o Vinifoot fará os dois segundos. Mas eu não sei fazer os dois segundos, eu acho. Não, eu estou falando dos vídeos, os dois vídeos primeiros eu irei fazer e os dois... Tá, beleza. Vamos que vamos família, é isso, certo? Se inscreva, deixa aquele like. Fique à vontade para comentar o que você quiser, certo? E também dicas de vídeos, vocês podem dar aí as sugestões nos comentários, fechou? Vamos lá então, primeiramente, o que que é as bases do Street? Eu vou passar aqui pra vocês e depois eu vou explicar. Tem a primeira base do Street, né, que ela é muito famosa, que é o Dragon, que é esse daqui, ó, que o Vinifoot usa muito por sinal, certo? Pra que servem as bases do Street? Ah tá, só que fazendo um, né, um parênteses aqui. É, nós faremos aqui, nós faremos aqui, esses vídeos pra motivar vocês a ter na área Street, porque como vocês viram no vídeo anterior, tá ligado? A gente organizou, não, a gente não, o Vinny e o Yunis organizaram o campeonato de Street, mano. Mano, acendeu fogo de Street nos nossos corações. Então, basicamente, vamos aqui passar mais ou menos por cima a base, o que que vocês precisam pra começar no Street, que logo mais vai ter mais competições, fechou? Então vamos lá, a primeira base é aqui, ó, pum, certo? Com isso daqui vocês conseguem colocar muitos dribles, tá bom? E também tem a outra base, que é o V, o V é muito famoso, todo mundo usa, que é esse daqui, certo? E também tem a outra base do Street, que o Vinny também usa muito, que é essa daqui, ó. Porque, mano, você coloca a bola pra um lado e pro outro, e aí você pensa o que você vai fazer, tá bom? Vamos lá? Primeiro drible, primeiro tutorial, que é? A drag nada mais é do que um triângulo, certo? Com três partes do seu pé, que seriam essas. Chapa, fora, cima. Ô, cima não, é embaixo do pé, sola. Chapa, fora, sola. Chapa, fora, sola. Você pegando esse movimento, você tenta controlar ele, tá? Da melhor forma possível. Controlou, você coloca a velocidade, tá bom? Vamos lá novamente, Léo? Chapa, fora, sola. Chapa, fora, sola. Pode ver, ó. É isso. Agora eu vou colocar um pouco de velocidade, vamos lá. Vocês podem ver que a gente usa muito isso, tá? E também tem uma variação dela que eu usava, mas eu não uso muito ainda, Mas só passando pra vocês, né? Porque a gente quer passar o máximo de conhecimento possível para vocês. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Tum, tum, tum. E aí, ó. Eu meio que jogava a bola no porco pro lado depois. Então seria isso. Ó. Tá vendo? Foi um algo assim que eu inventei, tá ligado? Mas eu não uso, então. Eu acredito que essa forma mais simples já serve bastante, tá bom? E aí você consegue incrementar os dribles dentro dessa base. Beleza? Vem aqui, Vinícius. Ó, meu parceiro. O cara tá aqui, ó. Uma coisa, mano. O cara tá aqui na sua frente, ó. Se você chegar e ficar com a bola parada aqui e tal, É muito mais fácil dele dar um bote, ó. A bola tá parada, ele dá um bote e pegou. É, dá um bote e pegou. Só que aí, o cara tá na sua frente e você comece o movimento em casa. Não sejam esse cara, tá? Esse cara é chato pra caralho. Quer dizer... Não sejam esse cara. Esse cara é muito chato. Dá o bote, faz... Mas não fica... Sabe quem é esse, cara? É o Renan. O Renan dá o bote e fala... Para o buffet. Porque os caras geralmente não escovam. Ele faz assim, ó. Nossa senhora, o cara vai morrer, mano. O bagulho... O primeiro tutorial, então, é esse, tá bom? O Vini deu o bote porque não era pra ele dar o bote, eu não sabia. Seguinte. Segundo drible. Segunda base. Que é o V. O V, ele é muito bom. Por quê? Quando você faz o V, você puxa a bola pra trás, certo? Muitas vezes, quando eu estou fazendo o V, o cara vem atacar, tá ligado? E aí eu protejo. Vamos supor assim, ó. Tô aqui, ó. Fazendo o V. O cara viu tomar a bola, ele já passa aqui, ó. Entendeu? Então, basicamente, é uma base mais segura, assim. Vamos dizer, tá ligado? Porque uma base é de frente. A outra base que eu vou passar também é de frente. Mas o V, ele joga a bola lá pra trás. Então, em uma dessas, você protege. Tá? Você deixa o boom. Ó, olhando pra câmera. Boom. Ó. Protegiu. O cara se afastou, você vem de novo. Entendeu? Protegiu. E como é que você faz o V? O V nada mais é do que você puxar a bola na diagonal e jogar na outra. Tá bom? Então, você vai puxar a bola em uma diagonal, que é aqui. Puxa a bola em uma diagonal. Pega e joga pra outra. Tá? Só que também tem uma parada aqui, a coordenação motora. Que basicamente é, quando você puxa, tem um erro muito comum que as pessoas pedalam. Que as pessoas fazem isso. Não, você não tem que pedalar. Você tem que puxar a bola e jogar o seu pé no meio, tá? Puxa a bola, jogou o seu pé no meio, pega lá atrás. E esse daqui é o passo do V vindo. Agora o V... Voltando. Voltando, tá? O V veio aqui. E agora voltando. Voltando, geralmente, você vai fazer o quê? Dá um pequeno pulo pra trás, tá? E ao mesmo tempo que você pular pra trás, você vai pular pra frente. Então vai ficar assim. Tá? Então, a primeira parte do V é assim. E a segunda, agora, seria um movimento de câmera voltando, sabe? Aquele efeito reverse. Sabe? Então vamos lá. O V foi. E agora voltando a mesma coisa. Se você pulou pro V e aqui, você vai pular pra ele voltar. Pulou pra voltar, joga no diagonal, pegou. Tá bom? E aí, rápido, vai ficar assim. Tá? Certo? Esse daqui, então, é o segundo V. E o Grilo diz. Deixa o seu like. Deixa a sua curtida. E siga nós nas redes sociais. Dila Foods, Vini Foods, Leo Foods. Bora agora pro terceiro. Certo? O terceiro, basicamente, é o do Vini, né? Que o Vini usa muito. O Vini usando muito isso. Por isso que eu vou passar pra vocês. Teve uma época na minha vida que eu usava. Hoje em dia eu não uso tanto. Eu uso mais a drag e o V. Basicamente, é esse daqui, ó. Você pode fazer dois movimentos. Um, que é você pisando e batendo só. Certo? Isso daqui é a forma mais simples. Pisou, bateu, pisou, bateu, pisou, bateu. Tá aqui, ó. Pum. Que é esse? Esse é o claro que você vai fazer. E também tem uma outra forma. Uma forma que eu acho mais bonita. Que é aonde você bate chapa, fora e dentro. Que vai ficar assim, ó. Ó. A forma simples é assim. E a forma que eu acho mais bonita é isso daqui, ó. Tum. Tá vendo? Fica aqui, ó. Aí isso dá pra você fazer. Sabe? Tinha um cara, tinha um cara, ele chamava o Rude Boss. Ele chamava, não. Ele chama até hoje, né? Porque... É, se ele não tiver mudado o nome dele. Ele não morreu, não. Ele tá vivo, tá vivo. Ele tá vivo, ele tá vivo, né? Ele vindo. A base dele era total essa. Total. Eu lembro. Total. Não, o Rude Boss. Ele usava muito drag e essa batida. Ele ficava assim, ó. Nossa, ele era um monstro. Fica assim, um, um. Nossa, essa senhora, mano. Que saudades. Que nostalgia. Então, basicamente, esse daqui é o mais fácil de todos, né? Que vocês viram. Pisou, velho. Pisou. Bateu. Pisou, bateu. Pisou, bateu. Pisou, bateu. E a variação aqui, ó. Aqui. Certo? E aí, rápido, vai ficar assim. Ó, também tem uma parada. Você pode fazer tanto assim. Eu acho mais difícil usando a perna fraca. No meu caso, a esquerda. Eu acho melhor, e eu prefiro, eu sempre usei assim, ó. Eu faço aqui, essa partinha e bato. Tá ligado? Então, eu acho mais seguro, tá ligado? Aí você consegue fazer alguma coisa que... Tá ligado? Ensina pra trás, Vini. Como que é pra trás? O Vini que eu vou ensinar pra trás. Vamos lá, rapaziada. Pra trás eu uso muito, porque é tipo... Não, calma aí, Vini. É uma dica bônus, né? Então, galerinha. Dica bônus. Mais ou menos vocês, entendeu? Vocês tem que queimar nós também, ó. Deixa aí os negócio que tem que deixar. Rapaziada, dica bônus é o seguinte. É um drible que dá pra você fazer... Parado, certo? Ou, se você tá numa situação que o marcador é aquele marcador que faz... Puffee no seu ouvido, o que você vai fazer? Você vai fazer pra trás, ó. Pá. 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 Sei lá. Então, você pode usar tanto de uma forma agressiva, indo pra cima, ou voltando. Da hora. Não, você pode ver, mano. Olha a forma que o Vini faz, velho. Parece que, sei lá, ele quer dar caneta, tá ligado? Eu acho que dessa forma que ele puxou pra trás, mano, pra dar caneta é um dois, mano. Exatamente, ele tá só te atraindo, né? É, tá puxando o cara, tá jogando uma isca, tá ligado? Tá fazendo assim, ó. Vem. Vem. Vem pra armadilha? É, rapaziada. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, que nós fizemos com muito carinho. O Vini tá com fome. Ele falou assim, ó. Dá pra almoçar? Eu falei que não dava. Chega. Falou aí, molhou. Mas agora eu tenho um desafio pro Dida. Com sol e com fome. Um desafio rápido. Eu vou fazer aquele cara do comentário chato. Vem, faz isso aí, não dá pra fazer no jogo. Quero ver, você faz uns três juntos de uma vez. Demorou. Três juntos de uma vez. Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos qualquer outro mesmo. Agora é com fome, no sol e com dor. Deixa o like aí, galera. É isso, família. Tamo junto. Se inscrevam. Valeu demais. Deixa aquele like maroto e é nóis. A cada 10 mil likes, eu cresço mais, Vini. Me passam do tamanho do Vini. Não, o Gira-Cela é nóis. É nóis. Essa aqui, ó. Pro lado, eu cresço pro lado. Esquece. É nóis. Tamo junto. É nóis.